Eles estão mais baratos graças a um decreto autorizado pelo governo do estado determinando a retirada de mais de 60 mil itens do setor de alimentos do regime de substituição tributária. Segundo este gerente comercial de uma importadora de vinhos em Curitiba, a não antecipação do pagamento do ICMS vai estimular o aumento de vendas e arrecadação de tributos, com reflexo também em mais vagas de trabalho e renda. Além disso, libera o capital de giro, que ficava comprometido com o custeio do imposto antecipado. A substituição tributária não significa renúncia fiscal, é só uma mudança na forma de recolhimento do imposto. Com o estímulo da economia paranaense, isso pode gerar até um incremento de arrecadação. Para o consumidor, uma economia que pode chegar até 15% no valor final do produto. Quando nós, fornecedores e importadores, vendíamos para um restaurante, para um lojista, para um cliente nosso, a gente tinha que recolher todo o imposto e pagar esse imposto à vista. Então, nós tínhamos que ter um capital de giro muito alto. Geralmente, recebíamos essas vendas a prazo, às vezes até parcelado. Então, sim, hoje já melhora muito para a gente, já reduz inicialmente o preço, em torno de 15%, mais ou menos, vai ser a redução que a gente vai sentir no mercado. O consumidor final, talvez, demore um pouco para sentir, porque os clientes já estão estocados com o imposto mais alto. Então, em dois, três meses, mais ou menos, que vai haver uma renovação de estoque e a gente vai conseguir sentir essa baixa de valores. A reclamação dos empresários era desde 2013, principalmente sobre a perda de competitividade com outros estados. Começou a ter até uma concorrência desleal de outros estados, porque cada estado trabalha com alíquota diferente de SMS. Então, de outros estados e até outros países. A gente tem a proximidade com a fronteira aqui, Paraguai e Argentina, que aí é desleal. A gente fala que a diferença é de mais de 50% no preço de uma garrafa é pesada. Entre os itens alcançados pela medida, ainda estão biscoitos, bolachas, massas, azeite de oliva, óleos refinados, frutas e vegetais congelados, conservas de produtos, doces e geleias. O volume de operações abrangidas é de aproximadamente 4 bilhões de reais anuais. No final de ano e agora, Páscoa do ano que vem, para quem já está com algum estoque zerado para o final de ano, vai ser muito bom. E a Páscoa do ano que vem, acredito sim que já estejamos com os preços todos adequados no mercado todo.